Claro que é importante aumentar as vagas nos presídios, construindo novos complexos penitenciários, mas nunca será suficiente para atender a avalanche da violência que de 10 anos para cá tomou proporções de calamidade e crueldade. Não basta construir foco principal da Secretaria de Justiça e Cidadania. Cada presídio construído se transforma em mais um ônus para os cofres públicos, com um custo desleal, pois todos nós pagamos para sustentar criminosos, muitos deles reincidentes. A impotência do poder público reforçou o avanço da insegurança e a prioridade no momento é proporcionar lugar para colocá-los, para que continuem dirigindo a criminalidade aqui fora, paga por todos nós. E eles lá dentro. Foram décadas de descaso estatal onde o combate ao marginal se reduzia à compra de armas e veículos, além da construção de presídios. Tudo na licitação, se me faço entender. O Brasil precisa, isso sim, é de educação. Só que agora vai levar muito tempo e bota tempo nisso para reverter esse quadro que gestores públicos construíram sustentados pela irresponsabilidade, além de interesses imediatos. Estamos no universo da insegurança.